Fala rapaziada, vamos com mais um vídeo top, hoje é mais um vídeo do Escortão aí, essa saga do Escortão GZR3 conversível e hoje a gente vai falar sobre a adaptação do bigodinho ou do spoiler dianteiro, a gente vai usar do Renault Laguna pra quem curte Escortão GZR3, Escorte Europeu, bora, conteúdo top, vem! Quem não conhece, esse é o Escortão GZR3 93, que a gente tá montando, o carro veio de funaria, a gente tá fazendo a montagem dos equipamentos elétricos, enfim, montagem do carro todo tá meu irmão aqui, dando uma força, Escortão top do nosso amigo Rodrigo Galera, é o seguinte, aqui tá o para-choque, vou dar uma focada nele aqui, esse é o para-choque e esse é o spoiler, deixa eu inverter aqui, só um minutinho spoiler do Laguna, spoiler é essa peça preta, que ela dá o acabamento embaixo, tá? Escorte vinha com acabamento, ele é um pouco menor e é muito raro de se encontrar hoje em dia porque ele pega no chão e é caro, é difícil, não se vende mais esse do Laguna, ele é um pouquinho maior, modéstia à parte, eu acho muito bonito, tá? E o seguinte, o acabamento em si, as curvas, dão certinho, certinho, só que ele é maior, tá vendo? Ele é maior, então assim, para parafusar, sem muito segredo, vou inverter aqui e já mostro para vocês esse lado aqui já está pronto, ó, eu já fiz, olha a lateral de como é que ele ficou vou inverter e vou mostrar um pouquinho dos detalhes aqui, ó, galera, é o seguinte, ele no Laguna, ele é encaixado então aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo dar uma ligar a lanterna ele tem umas presilhas aqui de encaixe nesse caso, eu corto ela, deixo ela lisa faço apenas um corte aqui, ó, para fazer a curva melhor, tá? para ele moldar e parafuso, tá? não tem muito segredo qual que é o diferencial aqui, ó como ele é maior olha o tanto que ele é maior de cada lado se eu apenas cortar aqui, o acabamento fica feio porque ele fica aberto ele não fica igual esse acabamento aqui, ó olha o que a gente faz, eu corto aqui, ó corto exatamente esse desenho que eu fiz na canetinha aqui e aí eu vou lá e corto, corto, corto no estilete e vai moldando, vai moldando até ele ficar certinho olha o que eu faço colo ele aqui, ó coloco um parafuso na parte de dentro e faço reforço com cola quente então aí o acabamento como é que fica, tá vendo? perfeito, mano muito bonito fica ele leva muito tempo a fazer tem que ser no cuidado estilete micro retífico mas, ó para quem gosta fica coisa linda vou fazer uma foto com e sem para vocês verem a diferença talvez o pessoal fale ah, Betel é uma besta mas não, dá diferença fica bonito agora eu vou cortar do outro lado para vocês verem o acabamento e sem acabamento é diferente eu acabei de cortar olha assim o acabamento como é que fica tá vendo? ele fica aberto pode ser que tem gente que não se importe mas eu me importo e aí como é que fica aberto? agora o outro lado fechadinho então é assim que é feito então lá de lá vou fazer o mesmo recorte aqui já já eu mostro para vocês pronto galera é assim que recorta até para ver o símbolo do Renault aqui e agora a gente vai cortando e modelando até ele entrar aqui assim com o para-choque montado olha como é que fica o acabamento tá aí o escortão grade réplica do Cosworth e é isso encerramos mais um vídeo por aqui você que gostou desce dedo um like aí compartilha aí é nóis tamo junto vai continuar essa saga e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma